Música 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 Onde em ceia de coragem, o seguido de nova era, o herói foi na bagagem, e a voz de merda severa, e a voz de uma panclarista, capital de coração, e as armas da conquista, e a defalhança abriu na mão, Serra de histórias da liberdade, André voltada, André cantina, incluiu a ispanhola de Copaia, André sereia, da Vezantina, És a majestade, é divindade no brilhão, A princesa Sãs Manina, esta menina, que inspira Portugal. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma